Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram uma proposta de emenda à Constituição do deputado Flávio Serafini que equipara servidores a empregados públicos regidos pela CLT em relação a direito à licença à paternidade, por exemplo. O texto garante os 30 dias de licença, entre outros direitos. A proposta foi aprovada e passa a valer após a publicação em diário oficial. Aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu uma série de conquistas dos servidores estatutários que não eram estendidas aos servidores seletistas, aos empregados públicos, como a gente costuma dizer. E agora com essa PEC a gente consegue estender a licença paternidade de um mês, a aposentadoria automática em caso de insalubridade, a licença prêmio. Ou seja, a gente consegue avançar muito no sentido de, mesmo tendo vínculos diferentes, estatutários e seletistas, ter isonomia entre o conjunto dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Já os deputados Flávio Bolsonaro e Bernardo Rossi querem permitir que servidores públicos ou militares possam ter a jornada de trabalho reduzida para cuidar de familiares com necessidades especiais permanentes. A proposta aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. A ideia é realmente melhorar a qualidade de vida, tanto da pessoa que possui deficiência, como do servidor público e, em consequência, melhorar também a qualidade de serviço público, porque essa é uma das formas de se reconhecer e valorizar um servidor público, o que acontece não apenas com salários, mas também com iniciativas como essa. Então eu fico bastante satisfeito com a aprovação desse projeto, em coautoria com o deputado Bernardo Rossi, e eu espero que o governador realmente sancione essa lei, porque ela faz justiça aos servidores que merecem mais, faz justiça com quem possui uma deficiência e precisa desses cuidados permanentes. Os deputados Carlos Mink e o Anderson Nogueira querem autorizar o governo a construir banheiros públicos nas estações de metrô e trem. O projeto recebeu seis emendas e retornou às comissões. Infelizmente, muitas estações do metrô não têm banheiro e muitas estações de trem também não têm banheiro. Então o projeto, ele diz que o Poder Executivo pode fazer, claro, depois isso entra na conta da concessionária, abate do investimento dela, então isso daí vai ser computado como um gasto que ela deveria ter feito. E, no caso da já existente, adaptar para portadores de necessidades, pessoas com algum tipo de deficiência. A deputada Marta Rocha propôs uma emenda à Constituição do Estado para permitir que os profissionais da Polícia Judiciária também possam dar aula. A PEC foi aprovada com 46 votos favoráveis e precisa passar por mais um turno de votação em plenário. O que nós fizemos foi regulamentar essa ação, porque muitas vezes os policiais ingressam no serviço e aí, embora eles trabalhem 40 horas semanais, o magistério permite 60 horas semanais, então eles vão ter um crédito de 20 horas para trabalhar no magistério, muitas vezes os policiais ingressam com esse pedido e é negado em razão de não haver legislação própria. É daí porque nós oferecemos essa proposta de amenda constitucional. O DETRAN terá que emitir comprovante de agendamento da vistoria anual veicular. Em caso de agendamento telefônico, o DETRAN terá que fornecer um protocolo de atendimento. O texto também prevê a proibição da apreensão de veículos, caso o condutor apresente o documento que comprove o primeiro agendamento da vistoria. A matéria do deputado André Siciliano foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma votação. Aprovada ainda a proposta do deputado Rosenberg Reis, que determina que os bancos informem aos clientes sobre a proibição da venda casada de produtos e serviços. E as deputadas Marta Rocha e Zeidã querem garantir um número mínimo de policiais mulheres nas delegacias do interior do Estado. O texto prevê no mínimo duas por plantão. As mulheres vítimas de violência poderão optar por ser atendidas pelas policiais mulheres. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Nossa proposta é de que nós tenhamos mais que 20% de mulheres. Hoje, no total do Estado do Rio, nós temos 20% mais ou menos ocupando os centros urbanos. O interior fica desfalcado. Fora casos de delegacias que tem que atender dois municípios, que é o caso lá de Queixamã e Carapibus, delegados que trabalham em duas delegacias. Ou seja, além de termos muitos homens, nós não temos mulheres sendo capacitadas para fazer esse atendimento específico a uma mulher que já chega vulnerável, já chega numa situação completamente acuada. E é muito mais rápido e mais eficiente que seja uma mulher atender a essa mulher, nesse momento difícil, que um homem. As empresas de prestação de serviço em domicílio, entrega ou montagem de imóveis poderão ser obrigadas a informar aos clientes com antecedência sobre quem será o funcionário que irá prestar o serviço. A matéria da deputada Marta Rocha foi aprovada e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Há casos notórios, lamentavelmente, de pessoas se valendo como prestadores de serviço que acabam praticando o crime. Então, duas questões foram trazidas aí, dentre elas a questão de ter uma antecedência do nome dos dados qualificativos exatamente para garantir a segurança do consumidor. No expediente final, o deputado Elionmar Coelho falou sobre o papel da Alerje diante da crise financeira do Estado. Não se pode admitir, não se ter a mínima noção das coisas que poderão acontecer por parte do Executivo, no sentido de buscar encontrar as soluções necessárias para resolver os problemas existentes. Se isso não está acontecendo, essa casa tem que tomar providência. O deputado Luiz Paulo defendeu as reformas política, partidária e eleitoral. Cláusula de barreira é uma necessidade. Não dá para ter um país com 35 partidos políticos. Eu volto a dizer, financiamento privado de campanha não pode voltar. Ou se mantém só o financiamento privado de pessoa física, ou então vai-se para o financiamento público de campanha, com controle muito forte do órgão fiscalizador, que é o TSE e os tribunais regionais eleitorais locais. Há necessidade também desses partidos se tornarem partidos fortes, com lideranças e comandos, para que cada deputado não seja um partido político. E, além do mais, essa operação Lava Jato é uma luz no fundo do túnel, porque tem que também se alterar os usos e costumes. Música Música Música